Incêndios florestais totalizam 57,6% dos casos. Os dados são do relatório estatístico de atendimento do Corpo de Bombeiros. Um relatório divulgado na segunda-feira, dia 23, pelo Corpo de Bombeiros de Rondônia, apontam que pelo menos 111 incêndios foram registrados entre janeiro e agosto de 2021 em Cacual. Rondônia já registra mais queimadas até esta segunda-feira, dia 23, que em todo o mês de agosto de 2020. O relatório estatístico de atendimento classifica os incêndios em duas categorias, urbanos e florestais. Os focos apontam que os casos crescem de forma acelerada, principalmente a partir de junho. Entre janeiro e agosto, o crescimento foi de 3,8%. Segundo o relatório, 57,6% dos atendimentos foram direcionados a incêndios florestais, sobretudo em áreas de vegetação. Em janeiro e fevereiro, nenhum incêndio desse tipo foi registrado, mas em julho o crescimento foi intenso. Julho e agosto são os meses mais volumosos, totalizando 63,9% de todos os casos. Julho e agosto são os meses mais volumosos, totalizando 64,9% dos atendimentos foram direcionados a incêndios florestais.